Vamos acionar Camila Rodrigues, que está no Paraíso das Águas, o Mar dos Goianos. Ela está na cidade de Aruanã, onde a Record já está aí, ó, preparando, né, pra fazer aquela grande festa da temporada desse ano. E, Camila, então, muitas pessoas preferem ir para o Araguaia antes da temporada, antes da muvuca, né? Principalmente os pescadores, né, aquelas pessoas que praticam a pesca esportiva. Ali é liberada, né, a pesca aqui durante sete meses. E nessa temporada, né, nesse prazo de sete meses, porque nos outros meses é a Piracema, os pescadores, então, de pesca esportiva, vêm pra cá pra desfrutar desse paraíso. Eu tô aqui perto de um barqueiro que faz justamente o traslado aí desses pescadores até os locais aqui, pra que eles possam, né, pescar, inclusive trazer os... Trazer não, porque solta depois, né, Nivaldo? Mas os troféus, pra que eles possam exibir, que são peixes bem grandes, que, inclusive, você tava me contando que já pescou um. Boa tarde pra você. Boa tarde. É, foi muito bom, esse tempo, esse dia, quarta-feira, desse lá pra baixo, lá, com o Bandeirante, eu peguei numa Piraíba, boa, de 1,35m, entendeu? Cadê a foto? As fotos tá no meu celular. Foi portado nos grupos, entendeu? Aí nós tiramos a foto com os turistas, né, e fica alegre demais, aí pega e solta ele pra água de novo, pra fazer a alegria de outros guia. Claro, porque vale muito mais o peixe vivo, né? E aí eu vou mostrar aqui, Luarice, vou pedir pro Justelino mostrar isso aqui, a embarcação do Nivaldo, que já tá lotada, porque já tem cliente pra ele levar, que também é um pescador, que já está aqui na cidade, tá almoçando, tá preparando tudo, lotou aqui o barco, porque eles vão acampar, vão ficar acampados, né? Acampados. Ele vai hoje, né, ele vai hoje, só vai voltar domingo, só. Domingo, ele vai voltar domingo a partir de meio-dia, pra ir buscar ele lá de volta. E aí, essa época é a época de ganhar dinheiro aqui? É a época de ganhar, graças a Deus, agora pra frente é a época de ganhar dinheiro. E ganha dinheiro e muito, fazer transporte, tem uns ranchos, entendeu? Tem um rancho de aluguel, vários amigos meus tem rancho de aluguel, e ganha muito dinheiro agora pra frente. Agora o barqueiro, ele também tem que ser guia, né? Você tem uns pontos estratégicos, onde tem a Piraíba, a Pirarara, outros peixes também, você vai indicando esses locais, né? Justamente, já que você falou, tem os locais dos peixes pequenos e locais dos peixes grandes. Tudo nós sabemos, todos os guias sabem. E aí, Olores, mais cedo quando a gente andou, a gente viu os botos aqui. Boto também, o pessoal às vezes vem e fala, Ai, Nivaldo, eu quero ver um boto. E aí, consegue mostrar? Consegue sim, boto aqui na Araguaia é praga, tem boto de todo jeito, meu Deus do céu, até a rave de boto. Mas é bom demais, os botos é a alegria nossa aqui, entendeu? Com a ratada dos peixes, entendeu? Deus me livre, pega o mandubel, o peixe sai e gruda nele, sai louco no mundo. Agora, outra parte importante também, né, que é do guia, que é barqueiro também, é a conscientização ambiental. Vocês falam, né, a gente encontrou um lixo no rio, viu, Olores? E é uma preocupação deles, porque sem o rio não existe vida aqui, né? Justamente, sem o rio não existe, tem que levar suas bebidas e traz o lixo de volta. Muitas garrafas rodando, eu pego, paro a canoa e pego, porque não pode deixar, gente. E você também faz esse trabalho junto ao seu cliente aqui? Junto aqui, mas a canoa tá aí cheia dos treinos dos povos aí, eles vai, quando na volta nós trazemos o lixo tudinho, tudo, tudo, tudo. E a expectativa pra junho e julho, que também venha pra cá a Muvuca, o Frevo, muita gente, também aumenta a sua demanda? E muito, a demanda é mais forte ainda, demais da conta. Fica feliz? E muito. O Bolsa agradece? Graças a Deus, e muito. Nivaldo, obrigada pela sua participação, pessoal, daqui a pouco chega então, pra embarcar aqui, já tá tudo prontinho pra levar eles pra pontos estratégicos, pra eles, quem sabe pescarem aí uma Piraíba, uma Pirarara, e tem que fazer foto, né, Nivaldo? Pra comprovar que pescou um peixe de um metro e meio, né? Volto com você. Ô, Camila, só uma curiosidade, é verdade que os pescadores esportivos, o anzol que eles usam é um anzol diferente que não machuca muito o peixe? Tem isso? Nivaldo, é verdade que os pescadores esportivos usam um tipo de anzol diferente pra não machucar os peixes? Tem isso? Justo, tem, entendeu? Porque eu uso o tipo de anzol mais sem física, entendeu? Pra não machucar o peixe, entendeu? Quando vai tirar também do anzol, da boca dele, a gente tem que tirar com cuidado pra não machucar o peixe. Aí ele tira, põe ele na água de boa, até descansar, na hora que vem que ele tá pedindo pra ir embora, aí a gente solta eles. Inclusive, a gente fez uma reportagem, Aloares, que vai ser exibido no quadro Sul Goiás, que tem da preparação aqui dos pescadores pra vir pra cá. E eu achei isso bem interessante, porque depois que eles pescam, fazem ali a foto, eles vão pra uma praia pro peixe descansar, porque ele acaba sendo, né, uma vítima do boto, né, se ele ficar cansado e ser lançado de volta ao rio. Exatamente, do jeito que você falou aí, que nós solta o peixe, mas depois que ele tiver descansado, longe dos botos, porque os botos, ele pega o peixe, quando ele tá cansado, ele pega, principalmente a piraíba pequena. Aí a gente vai pra um lugar que ele não tá perto, a gente solta ele, deixa ele descansar, aí a gente solta ele. Pensando sempre na natureza. Sempre na natureza, sempre. Obrigada, viu, Neivaldo, pela sua participação. Boa viagem aí, bom trabalho pra você, Aloares. Obrigado, Camila.